Olá, mães e pais de pequenos e plenos, boa noite, sejam bem-vindos aqui à nossa quinta live da maratona da introdução alimentar, maratona de aquecimento, e hoje vai ser um tema muito legal, é um tema bem prático, que é a questão da higiene bucal dos bebês, e quando nós anunciamos, eu falei da higiene bucal a partir da introdução alimentar, mas nós vamos falar um pouquinho mais, vamos falar do início. Então, eu vou convidar para conversar conosco hoje e dar as orientações a doutora Carolina, a Carol, que é o dono de pediatra, ortodontista, que é a minha filha, mãe do Arthur, meu neto, e que está aqui conosco, o Carol, tudo bom, filha? Olá, oi, oi. Pois é, eu sei, você acompanha muitas famílias de crianças, de pacientes meus, e uma coisa que eu vejo é que essas crianças não têm cares, né? Então, é uma coisa muito legal, né? Tem uma questão de orientação, de preparação, da alimentação, e também uma questão que é a qualidade da assistência, né? A orientação desde o início, né? Isso. Então, eu queria ver o seguinte, a higiene da boca, ela é fundamental, não é isso? Para que a criança cresça com dentes saudáveis, né? E aí, uma dúvida é essa questão. Como começar? Quando começar? O que é que faz? Vamos lá, tem muita coisa legal para falar, e é muito importante, gente, porque isso aí, o que se faz nesse momento é o que vai determinar o resto da vida da criança, e com relação à saúde do dente mesmo. Geralmente, tem cárie na dente saudadecida, nos dentinhos de leite, tem cáries também nos dentes permanentes, essa associação é bem comum. Então, se a gente puder evitar isso no início, a gente evita... Deixa eu te perguntar uma coisa, então. Primeiro, que é uma orientação até para os profissionais, né? Pediatras e tudo. Em que momento você acha importante que a família leve o bebê pela primeira vez para uma visita ao doutor pediatra, para ter uma primeira orientação? A orientação para os pais, o ideal é que já aconteça até durante a gestação mesmo, né? A própria gestante precisa de cuidados especiais, porque tem a questão de alteração hormonal, os cuidados específicos que afetam a cavidade bucal, realmente, questão de saúde de gengiva, de periodonto. Então, a gestante já deve receber uma orientação e um acompanhamento dela, e do que vai ser feito com o bebê no início. A visita do bebê deve acontecer quando surge o primeiro dente, mas os cuidados já começam antes. Aí a mãe tem que saber, então, essa orientação a gente já tem que dar desde antes para ela. Então, assim, eu sei que quem está assistindo é o melhor para o bebê, e hoje o pessoal tem a oportunidade de receber a informação diretamente de um especialista, né? E que eu sei que nós vamos dar aí um roteiro, um caminho, né? Sobre como cuidar dos dentes da criança. Como é que essa questão dos pais, você sente que eles já têm uma consciência do momento, assim, eles já dificilmente vão procurar orientação na gestação, em geral, eles vão para uma primeira visita quando o bebê já tem dente, e alguns levam quando já tem vários dentes. Às vezes só levam quando começam a vir os permanentes. É, ou então, assim, quando já parece que tem cárie, né? Ou quando já tem um problema instalado, né? E me fala uma coisa, normalmente, essas pessoas que chegam, né, que muitos ainda chegam bastante tarde, e quando você fala, mas o que eu estou trazendo agora? Eu poderia ter levado antes, ou eu estou trazendo em tal momento. Qual é o argumento? O que é que eles falam, assim, como razão para não ter levado antes? Para uma primeira visita ao dentista? Falta de orientação. Ah, eu sabia que eu tinha que ter trazido, mas a gente vai adiando, o tempo vai passando, quando a gente vê a criança que está com dois anos de idade. Não sabia que precisava levar ao dentista tão cedo, né? Às vezes até sabe, a gente escuta muito isso, eu sabia que eu tinha que ter trazido quando começaram a nascer os dentes, mas sabe, você vai adiando, vai passando o tempo, quando você vai passando dois anos. Nossa, a gente escuta muito isso. A vida hoje, a gente passa dois anos assim, né? Que a gente quando vê... E agora, a situação deve estar bem mais complicada, e eu acho que talvez a gente pague um preço alto por isso, né? Sim. O que eu escutei muito, quando os pacientes começaram a retornar, pós início de pandemia, é que, primeiro, se saiu muito da rotina, pelo fato de ficar em casa o dia inteiro, não ter a rotina das atividades da escola e tudo, não escovar os dentes, nas vezes que escovava antes, aquela rotina de escovação de cuidados que tinha antes, então, às vezes, é que você escovar os dentes só à noite, na hora de dormir, porque, ah, está em casa, você não vai sair, você fica ali e vai passando e não escova. O fato de não ir também fazer o acompanhamento, fazer a prevenção, fazer aquele reforço, aquele controle de placa, aplicação de flúor, tive pacientes que não eram, eram pacientes de baixo risco, de zero risco, e que vieram com cáries instaladas também. Isso aconteceu. E tem uma coisa também, que a gente fala assim, ah, passa o paninho molhado, né? Ou a escovinha com a pasta sem flúor, ou quando é um bebê, que ainda está com menos de seis meses, ou que ainda não nasceu dente, que não precisa fazer nada, já que não tem dente ainda, que é perda de tempo. Então, fala para a gente como é o cuidado da higiene com o bebê, por exemplo, no primeiro semestre, e se tem diferença no bebê que está só em aleitamento materno, em relação ao que está com fórmula, por exemplo. Vamos lá. primeira parte, o que fazer no primeiro semestre. Normalmente, os bebês começam a ter dentes após os seis meses. Alguns começam com quatro, cinco meses, a minoria, mas acontece. Enquanto não tem dentes, e só amamenta, só o leite materno, não tem necessidade de fazer nada. não é necessário. Agora, por volta dos cinco, quatro, cinco meses, se quiser fazer a higiene com o paninho molhado, ou com a dedeira, que é aquele, aquele visualzinho de borracha que a gente coloca no dedo, só a dedeira também, não tem dentes, é só a gengiva, então só o paninho ou a dedeira, uma vez por dia, mas não é nem no sentido de prevenir alguma coisa, é mais no sentido de já criar aquele hábito na criança, aquela noção de necessidade, de costume, de manipular a boquinha. Se for a fórmula, aí já se torna mais necessário fazer. Mesmo não tendo dentes, porque se não tem dente, não vai ter a doença. A placa, ela realmente se forma e acumula mais em tecido dentário, gengiva, a bochecha, isso não. Mas uma vez por dia, antes do aparecimento dos primeiros dentes, se for o leite materno não é necessário, pode ser feito e se for a fórmula, é ideal fazer pelo menos uma vez por dia. Alguns dias atrás, nós tivemos a Juliana Nogueira, a Ju Nogueira, que é o donto pediatra da odontopediatria consciente, e ela faz um trabalho muito forte em relação à questão de formação de hábito alimentar, da conquista do direito a uma infância sem açúcar, dentária, como também em relação à questão orgânica como um todo, e também a questão cerebral, dos estímulos nocivos do açúcar, dos riscos de obesidade, de doenças, da questão da criação da dependência, e hoje, eu acho que a gente queria focar um pouquinho mais especificamente na parte dentária. A questão da alimentação materna ou a questão do uso de fórmula ou da forma como a introdução alimentar é feita, você entende que vai mudar a questão do risco de aparecimento de lesão de cárie? Dependendo dos alimentos que são consumidos, sim. Com relação ao que a mãe consome, não, mas ao que é dado para o bebê, sim. Como você falou, que ela citou bastante a questão de saúde sistêmica e tudo. São os mesmos alimentos, é tudo compatível, os alimentos com mais açúcar, mais processados, mais industrializados, são os alimentos que são bacteriogênicos. Porque a fruta é um alimento que é doce, mas que não tem um açúcar que é nocivo. Falando em questão de dente também. Sim, não tem açúcar adicionado e a frutose da fruta ela está na fibra, vai ser uma digestão lenta, não é isso, então... E que não vai ser nocivo com relação a dente mesmo, falando de dente. Sim. Bem, um roteiro, então, uma forma de orientar a família, por exemplo, vamos imaginar que eu, pediatra, vou atender uma família pela primeira vez e eu vou falar, olha, vai chegar um momento em que vocês vão precisar procurar um especialista para orientar por quê, quando e como fazer a higiene bucal do bebê e também em relação à prevenção de cáries e deformidades bucais, ou seja, orientar para o trabalho de prevenção para que também não tenha as consequências nocivas e que isso no final vai demandar muito mais custo, não é? Então, é... assim, fazendo assim, tipo, olha, é um passo a passo. Você vai falar para mim, como pediatra, assim, como é que eu devo orientar? Assim, primeiro passo, olha, atender uma criança pela primeira vez já pode falar que já pode levar no ador pediatra o tipo de orientação que você vai dar para esses pais, depois vai já a ida para fazer o primeiro atendimento de estimulação, higienização ou prevenção, enfim, como é que seria o passo a passo que eu deveria passar para os meus pacientes a partir da visão do ador pediatra? Certo, então é bom que a orientação vai para você e para eles também, para as famílias. Sim, claro. Então, é isso que eu falei com relação a antes de nascerem os dentes, essa orientação você pode dar, não tem necessidade de antes do surgimento do primeiro dente eles levarem o bebê no ador pediatra, isso vai acontecer a partir do aparecimento do primeiro dente, aí a orientação que você vai dar é essa, vai ao odonto pediatra, chegou o momento de fazer isso. Antes disso, é uma orientação que você mesmo pode passar para eles, que é o quê? Se for só leite materno, não tem necessidade de fazer nada. Se quiser criar um hábito na criança de manipular a boquinha, de se sentir mais seguro de fazer alguma coisa, usar o paninho molhado ou a dedeira uma vez por dia, qualquer hora do dia, a hora que se encaixar melhor na rotina do bebê, muitas vezes aquele ritual ali à noite do soninho já é bom para fazer isso, porque já vai dormir com a boquinha limpinha. Só isso. Antes do primeiro dente, essa higienização, se for leite materno, não é necessário, se for só, não pode ser feito. A partir do surgimento do primeiro dente, procurar a orientação com o odonto pediátrico, até porque já tem cuidados que a gente também tem que fazer em consultório. Se a família chega lá com o bebê que já está com cinco meses, seis, quatro, que ainda não nasceu dentes, ou que apareceu o primeiro dente ou o segundo, você orienta, por exemplo, olha, comprem uma escova de dente, qual é o primeiro utensílio que você orienta para que a sua família use? Apareceu o primeiro dente, aí já começa a usar escova de dente e pasta, próprios para o bebê. Tem escovas que são recomendadas de zero a dois anos. São escovas que o formato, a quantidade de cerdas, o tamanho da cabeça da escova, a quantidade de cerdas, a maciez das cerdas, o comprimento do cabo da escova, tudo isso é adequado à boquinha do bebê, o cabo, aquele cabo da escova mais comprido para o pai, a mãe, o adulto que vai segurar. Então, sim, aparece o primeiro dentinho, é a escova de dente apropriado para aquela faixa etária, para a fase do bebê, e a pasta sem flúor a princípio. E aí, com a avaliação do odonto-pediatra, conversa sobre a rotina alimentar, sobre rotina de higienização, é que vai definir qual vai ser a pasta adequada, se vai ser a sem flúor com flúor. A princípio, a primeira recomendação é essa. Vou responder a pergunta aqui da Cássia, gente. Cássia, essa limpeza que se fala antes do primeiro dentinho, que a gente faz uma vez por dia, então, é adaptada à rotina de vocês em casa. Pode ser qualquer hora do dia, pode ser depois do almoço, à tarde, pode ser à noite, naquele ritual do soninho, quando vai colocar um, fazer aquele ritual para colocar o bebê para dormir. Esse da noite é muito bom, porque é um ritual que a escovação tem que entrar. Quando começarem os primeiros dentinhos, a escovação da noite é a principal, a mais importante. Então, se ele já está ali, naquela, se ele já tem aquele hábito de fazer aquela escovação à noite, naquele ritual ali do sono para ir dormir, que tem que ser a última coisa, que não pode consumir mais nada, depois, além de água, ao leite materno, então, é bom, porque já cria esse hábito e esse costume no bebê. Então, ajuda bastante. A Paula, do Instagram, tenho dúvidas também sobre usar a, ou não, a pasta dental com flúor em bebê de um ano. Já vi o odonto pediatra recomendar usar. Nós ainda não usamos com flúor, porque ele não ingere açúcar. O que é que você... Então, a indicação da pasta é individual. individual. Depende de cada criança. A ingestão do flúor, da pasta, dá o problema da fluorose nos dentes permanentes, que é um defeito no esmalte. Então, se a gente, se for uma criança que não tem risco de cárie, isso a gente vai avaliar individualmente, como que é a rotina de escovação, a rotina alimentar, como que está o controle de placa quando a gente vê clinicamente a boquinha do bebê. Se for uma criança que tem baixíssimo risco para a cárie, a gente vai indicar a pasta sem flúor, porque a gente vai evitar o problema da fluorose, sabe que não vai estar deixando acontecer a cárie, porque só de remover a placa, de não ingerir alimentos cariogênicos, a gente já consegue o controle da cárie e previne a fluorose. Agora, se for uma criança com alto risco ou atividade de cárie, por mais que seja bebê e que a gente sabe que vai ingerir a pasta, a gente vai indicar a pasta com flúor para evitar o processo carioso, o processo da doença. Então, é uma avaliação muito individual. A indicação é individual, depende de cada criança. A questão também da fonte de água que essa família tem, se é a água que vem com flúor ou não, ela também tem implicação na indicação do tipo de pasta? Já foi provado que a água de abastecimento fluoretada diminui o índice de cárie naquela população. Isso aí já foi comprovado. Apesar do efeito ser muito pequeno. Então, independente da água, a indicação da pasta com ou sem flúor continua sendo a mesma. Avaliação individual para a gente determinar se aquela criança deve usar a pasta com ou sem flúor. E a questão de uso de se usar a dedeira, você acha que é importante ter uma etapa tipo o paninho, depois dedeira, depois aquela escovinha da serpente silicone, isso ou isso tem mais uma questão de marketing do que realmente uma necessidade? É porque enquanto não tem dentes, a dedeira é ótima. Só o paninho. Mas se você, se a criança só tem a alimentação ali, só tem a amamentação, leite materno, você só vai começar realmente a higienizar. Quando aparecer o primeiro dente e é o momento que também está começando a introduzir outros alimentos na dieta, já começa direto com a escova e a pasta. Não tem nem necessidade de passar pela dedeira. Não tem necessidade de seguir cada uma sequência, não. A gente tem aí no mercado as principais marcas que a gente vê aqui, que a gente tem acesso aqui no Brasil, tem as escovas próprias para cada faixa etária. Então, zero a dois anos, dois a quatro, quatro a seis. Então, assim, a gente seguia essa recomendação do próprio fabricante, já é excelente. eles já fazem realmente as escovas baseadas na necessidade, na anatomia, na cavidade bucal de cada idade. Então, o que eu indico é isso. Procura a escova adequada para aquela faixa etária. O bebê que vai começar a higienização é a escova de zero a dois anos. Ela é totalmente adaptada para aquela boquinha. Poucos e pouquíssimos dentes, mais gengiva, uma cerda bem macia, uma cabeça bem pequenininha, um cabo bem comprido, é ela. Vamos lá, tem aqui uma pergunta da Fabiana Rosa. Devemos escovar os dentes do bebê após todas as refeições que ele quiser? Esse é o ideal, mas a gente recomenda que pelo menos três escovações no dia, a partir do surgimento do primeiro dente, então, começou a aparecer o primeiro dente, o problema da cárie já pode acontecer. Então, começou a aparecer o primeiro dentinho, as três escovações básicas do dia é a escovação da manhã, a escovação de depois do almoço e a escovação da noite. Essas três, no mínimo, têm que ter todos os dias. Agora, tendo a possibilidade de fazer após todas as refeições, pode ser feito. Mas essas três, essas três têm que ter sem exceção. e uma coisa que muitos casais, muitas mães falam, é que elas falam assim, ah, mas eu fico muito impressionada porque meu fulaninho, não sei o que, em casa, ele dá trabalho e tal, aí chega na tia Carol, eles abrem a boca, fazem tudo, não sei o que, ela tem um jeito assim, e aí vem essa pergunta, né, é o que fazer para que essa criança desenvolva uma relação boa com a higiene, que ela aceite bem, e se essa criança, você vê que está havendo uma coisa, uma dificuldade, o que pode ser feito para que ela colabore, para que ela participe e que essa escovação não seja um sofrimento todo dia? Tem, tem umas dicas, tem umas contêineres que a gente dá que funcionam bastante aqui nesse curso, que é o que? Primeiro, o entendimento dos pais de que a escovação deve entrar ali na rotina, na vida da criança, como todos os outros hábitos que já foram instalados ali, a criança aprendeu como? Baseado na rotina que ela foi seguindo ali em casa desde que nasceu, então a criança vai aceitar bem o banho, a troca da roupa, a troca da fralda, a hora da refeição, porque ela já está com aquilo ali vindo, sendo instalado na rotina dela, a mesma coisa da escovação, tem que fazer parte da rotina também, que se a criança entender que aquilo ali é uma coisa que ela vai, que faz parte do dia dela, então, por exemplo, acabou de almoçar, se ela soubesse, se ela criar o hábito, souber que ela vai acabar de almoçar, vai levantar da mesa e vai no banheiro escovar o dente, ela já tem aquilo ali pronto na rotina, na ideia dela, então não é uma coisa que vai chegar para ela, você tem que fazer isso agora, não, ela já sabe, ela já espera que aquilo aconteça, à noite, todo bebê tem um ritualzinho do soninho, que vai fazer, é o banho, é a massagenzinha, aquele ritual para ir dormir, coloca a escovação desse ritual, é bom para a criança entender que é um hábito da rotina diária, ver os pais escovando, é bom, permitir que a criança escova um pouquinho também sabendo que depois você vai e vai complementar a escovação. Uma coisa que eu faço nessas situações, eu não sei se você vai considerar que é uma estratégia certa, é quando o bebê entra no momento de querer fazer umas birras e querer recusar, ele fala assim, olha, usa duas escovas, entrega uma para ele e usa a outra para virar uma brincadeira de duas escovas, que pode ser que ele vai, enquanto está brincando com a escova você possa com a outra fazer a higiene. Esse tipo de coisa, você acha que é interessante? Sim. Tudo que estimular e evitar tudo que desestimular. Então, por exemplo, tirar a criança de uma brincadeira, de um momento ali que ela está curtindo, que ela está entretida, para escovar o dente ela vai ficar muito chateada. É. Ou seja, ela vai associar o desprazer com a escovação. Exatamente. Então, deixar para escovar o dente da criança quando ela está no auge do sono, querendo dormir, isso vai deixar ela extremamente aborrecida. Então, são algumas coisas que têm que ser evitadas para não gerar na criança essa resistência ao momento de escovação. Isso é fundamental. O respeito pelos tempos da criança e se você pode falar, olha, quando terminar a brincadeira ou quando terminar o vídeo ou tal, depois da refeição, vamos lá. Já vai amar isso com a criança e não chegar de repente quando a criança tem outra coisa, né? É. Isso é fundamental. Eu acho que tem uma, olha aqui uma pergunta, é da Karina, do Instagram. Meu filho já tem oito dentes, mas percebi que estão nascendo mais e embora eu já escove com a escova, ele não tem deixado, com a escola ele não tem deixado eu escovar. Nesse caso, posso continuar usando a dedeira? A dedeira não vai fazer uma higienização tão eficiente como a da escova. Provavelmente ele vai se queixar com a dedeira também, até porque a dedeira ela é um pouquinho mais durinha até que as cerdas que são próprias para a escova dos bebês. Então, de repente, eu descobri se tem algum dente em algum lugar na gengiva que pode estar incomodando, que pode estar com alguma inflamação, algum mato, alguma esticadinha, que pode estar gerando essa reação nele. Porque, no geral, a escova não deve machucar nem quando o dente está nascendo. Elas são bem, mas a escova para o bebê tem a seda muito macia e a gente vai escovar sempre com muita suavidade também, sem dar força. Então, se a criança está recusando, não é por conta da escova? A escova está adequada, não. Tem que ver se tem alguma coisa ali no local que pode estar incomodando, machucando, ou se é simplesmente a resistência mesmo para a escovação, né? Aí a gente vai começar a mudar para o mar. Não é mudando para uma dedeira que vai resolver a questão, né? E a dedeira não vai ser eficaz, né? Não vai ser a gente ainda do dente. Eu tenho aqui a Graciana. Posso fazer a limpeza com o bebê dormindo? Já que, às vezes, eles mamam e já dormem? Pode e deve, não pode deixar de fazer. se for leite materno e tiver escovado o dente antes e só tomou leite materno depois da escovação, nem precisa se preocupar. Água e leite materno pode deixar ele dormir desde que tenha feito a escovação antes. Agora, se for fórmula ou alguma outra coisa, algum outro leite ou até mesmo a criança comeu alguma coisa na rua e chegou em casa dormindo e não deu para escovar, tem que escovar, deve escovar. Mesmo a criança deitada na cama dormindo, a pasta sem flúor, não vai ter problema, não precisa lavar a boca, então, deve fazer. Eu fiz muito isso com a Arthur. Às vezes, a gente chegava em casa, mas nunca ele dormiu sem escovar. Se estivesse dormindo, eu ia lá. Ele era tão acostumado a escovar o dente dormindo, que quando eu chegava com a escova pertinho ele dormindo, eu fazia um movimento de abrir a boquinha dele, ele abria, segurava a boca aberta enquanto eu escovava, dormindo, era assim, maravilhoso. Deve fazer isso. Então, é o jeito, né? Vamos lá, temos aqui mais uma pergunta da Cássia. Doutora Carol, eu moro na Austrália e eles escovam o dente uma vez por dia. Eles dizem que a água já tem flor. Será que sigo essa cultura? Vocês são sensacionais. Obrigado. Obrigada. Não, não segue essa cultura, não, isso não é suficiente, eles devem ter muito. A água tem flor, mas a água não tira o resíduo, né? Ah, o efeito do flúor ali no esmalte tentário, na água, é um efeito mínimo, muito baixo mesmo, e a placa vai estar lá. A água que vai ingerir não vai tirar a placa bacteriana, a bactéria que está ali no dente causando a doença. então, de jeito nenhum, vamos escovar aquilo que eu falei, pelo menos três vezes por dia, nunca dormir com nenhum resíduo de alimento na boca, essa escovação tem que acontecer sim, no mínimo três vezes. Carol, e o uso do fio dental? Fio dental, geralmente, as crianças, enquanto tem os dentes de leite, tem, no geral, os dentes são separadinhos. A gente precisa, a gente tem a necessidade de usar o fio dental onde tiver contato entre dentes. Então, mesmo que seja aquele bebê que só nasceram os primeiros dois dentinhos aqui embaixo. Se for separadinho, não tem necessidade. Agora, se tiver contato entre os dois dentes, já tem que começar a usar o fio dental. Então, não é uma idade específica, é a necessidade. Tem dente juntinho, tem dente encostado, vamos dizer, às vezes os da frente são separadinhos, mas aqui atrás os molares são juntinhos, vai passar o fio dental nos molares. Então, qualquer dente que tem contato, usar o fio dental desde o início. O fio dental não tem a necessidade de ser usado nas três escovações do dia. Pelo menos uma vez por dia, todos os dias, o fio dental tem que ser tratado. Quando essa criança já está na introdução alimentar, já fez a introdução alimentar e já é uma criança que come a comida de panela, come fruta, tem alguma orientação, assim, em termos de prevenção, não só em relação à questão da higiene, mas passando para a parte de prevenção de outras alterações bucais, deformidades, fonação, enfim, alguma outra coisa assim? Tem. A importância da mastigação, os alimentos em pedaços, os alimentos inteiros, nada de amassar, de triturar, de liquidificar, a mastigação é o que desenvolve realmente músculos, ossos da face, até mesmo estímulo para o nascimento dos dentes, preparo mesmo para o nascimento dos dentes, é importante mastigar os alimentos inteiros. Então, é a série. para todo mundo. Então, para desenvolvimento facial, para fala, respiração, para essa harmonia facial, a mastigação, né, é fundamental. É fundamental. A mole, boca mole, não desenvolve bem. Tem que mastigar, tem que exercitar, senão não desenvolve. Isso é excelente, né? Aqui, uma pergunta do Douglas. Leite de vaca também pode deixar ou é indicado a escovar? Eu posso responder primeiro, você responde em seguida? Leite de vaca, ele não deve ser oferecido à criança antes de dois anos de idade. E o leite de vaca ou qualquer fórmula, qualquer outra coisa que não seja o leite materno, ele é indicação de higiene bucal? Sim. Né? É isso aí. É, são as duas coisas que eu sempre falo mesmo, que eu bato na pele, que eu bato na pele, as únicas, as únicas duas coisas que podem passar sem escovar é água e leite materno. Só. Mas, absolutamente nada. Mais uma pergunta aqui da Karina. Uso pasto para beber, mas com flúor. Bem pouca. mas meu filho ainda não aprendeu a cuspir direito. Tem problema ele engolir um pouco? Como fazer para ensinar a criança a cuspir? Então, se eu for uma criança que não tem risco de cárie, não tem porquê estar deixando, estar usando a pasta com flúor e estar submetendo ele a essa ingestão, podendo dar um problema depois nos dentes permanentes, né? E agora, eu não sei qual que é a idade da criança, mas assim, a gente, teoricamente, a gente indica a partir dos quatro anos a pasta com flúor, porque é uma idade que as crianças já tem capacidade para cuspir. Mas, gente, eu oriento meus pacientes dessa forma e vejo isso com as crianças que eu convivo, que é meu filho, meus sobrinhos. A partir dos três anos de idade, se você começar a ensinar, mostrar, fazer aquele treinamento, eles aprendem assim muito rápido. Então, geralmente, eu começo já a introdução da pasta com flúor com segurança, sabendo que a criança vai conseguir cuspir antes dos quatro anos. É isso, não é mesmo, é mostrar como que faz enquanto estiver aprendendo. Deve-se usar ainda a pasta sem flúor, porque ainda vai ter a ingestão. A partir do momento, aí a gente tem uma pasta que indica para a transição, porque é uma pasta que tem flúor, mas uma quantidade menor, que se tiver alguma ingestão, vai estar tranquilo, vai estar seguro. E a partir do momento que a criança aprende a cuspir total, aí a gente passa para as outras pastas com quantidade maior de flúor. E uma coisa interessante é que, se você pega uma criança até com menos de três anos, e você, nem que você, não precisa ter o objetivo de treinamento, mas se você começa a colocar água na boca e você cospe, e faz algumas vezes de brincadeira com a criança, essa criança, ela só lhe vê você fazer, ela vai aprender rapidamente. Não precisa você ensinar, olha, eu vou ensinar você a cuspir. E ela começa a imitar. A Júlia foi assim, a Júlia cuspia antes dos três anos, ela não tem três anos. E a Júlia já cospe. É isso aí, é a brincadeira, aqui dá uma mensagem da Hélvia, da Hélvia Cristina, que live maravilhosa, parabéns e obrigada pela partilha. Gente, maravilhosa. Eu vou fazer uma observação aqui, eu gosto de falar muito isso de todos os meus pacientes que eu atendo nessa primeira consulta, dos bebês, eu gosto de falar isso, acho que vai ser uma mensagem legal. com relação à questão da higienização. Eu escuto isso de vários pacientes, mas só tem dois dentinhos, tem que escovar assim. Gente, se tiver um dente, já pode ter problema de dente. Então, se tiver um dente, se tiver dez, se tiver os vinte dentes de lente, a partir do primeiro, cuidado, tem que ser o mesmo, é o mesmo que tem com os permanentes, tem dente de lente aí que vai ficar até os doze anos de idade, então a gente precisa que eles fiquem aí dentro de saúde. Duas perguntas. Uma delas está aqui para eu fazer em seguida e eu lembrei de uma que eu quero fazer primeiro. Carol, e aquelas crianças, que é a rotina para os bebês a suplementação de ferro e muitos bebês fazem aquela deposição, o escurecimento dos dentes por conta da suplementação de ferro. O que nós fazemos com isso? Assim, em casa não pode ter feito nada, a escovação não vai tirar a mancha causada pelo ferro, mas também não se preocupem porque não é uma mancha que vai ficar definitiva. Mantém o tratamento e vai lá e você faz a limpeza ou não, está manchando, para de suplementar. Pode continuar, se for necessária a suplementação, se for indicado, pode continuar. Quando suspender o uso do ferro, as manchas vão desaparecer, a própria profilaxia feita no consultório tira todas as manchas, uma mancha muito superficial que não influencia em nada na estrutura do dente. Então, gente, essa é uma mensagem extremamente importante. As crianças que estão em suplementação de ferro e os dentes ficam com as manchinhas escuras, não tem que achar que isso é um problema, que tem que parar a suplementação e não é motivo de preocupação. Podem continuar, porque se está indicado, é importante que use e isso vai sair depois, espontaneamente, ou então vai ser removido no limpeza, se for necessário. Não é isso, Carol? Exatamente. É importante essa mensagem, tá, Carol? Pode seguir com preocupação, que não está fazendo mal nenhum para o dente. Nenhum. É só superficial e sai fácil. Então, aqui, eu não sei se essa pergunta daqui é da Ju, conta o bebê mais novo que fez canal. Gente, tem bebês de um ano e meio, dois anos, que às vezes nem o canal a gente não consegue mais fazer, porque já chegou num grau de destruição do dente que a gente tem que extrair as raízes dos dentes, que nem o canal não tem mais indicação do que ser feito. Tem bebê de dois anos e a gente já teve que tirar os quatro incisivos por conta de cara e aquela cara que a gente chama de cara de mamadeira, né, porque é bem tradicional daquela bebê de mama e vai dormir sem escovar e é uma cara muito agressiva que avança muito rápido e quando chega o bebê de dois anos no consultório são só as raízes já que a gente já não tem mais nem como tratar e tem que extrair. É, eu lembro que a gente chamava isso, não sei se esse termo ainda é usado, que é a carie rampante. Ela mesmo. Ela mesmo, né? Ela é mais conhecida como a carie de mamadeira, né? Apesar de não ser causada só pela mamadeira, só o fato da criança não tomar mamadeira, mas se ela for dormir sem fazer higienização, ela não vai ter carie. E muito relacionado ao açúcar também, né? Tudo causa carie, qualquer alimento, né? não é só a pessoa pode pensar ah, não, mas não come açúcar. A comida vai dar, o arroz da carie, tudo, tudo da carie. Isso que você acabou de falar, testemunho sobre um canal criança com dois anos de idade, teve que fazer extrações porque não tinha recuperação dos dentes, é uma mensagem extremamente importante para os pais que acham que é desnecessário fazer a higiene dos dentes e os dentes dos bebês muito pequenininhos. Porque só tem um dente e porque só tem dois dentes, né? Exatamente. É importante. É o que eu falo. Se tiver um dente, pode ter problema de dente. Então, o cuidado tem que ser o cuidado total. da rotina diária de higienização. Então, Carol, só para a gente fechando aqui, alguma mensagem, alguma coisa que você queira deixar para as famílias que estão nos assistindo? E aqui, eu acho que está entrando mais uma pergunta. Com que frequência se deve levar o bebê, a criança, para fazer a visita ao doutor pediatra depois do nascimento dos dentes? Seis meses. A cada seis meses. A cada seis meses para a gente fazer o acompanhamento. São dentes que, ali, a cada seis meses a dentição já mudou porque já chegaram dentes novos. O bebê, em geral, se não for um bebê com a indicação do uso da pasta com flúor, vai estar usando a pasta sem flúor. Então, a aplicação tópica de flúor que a gente faz no consultório a cada seis meses é muito importante. a observação porque se surgir algum problema, alguma coisa no dente, a gente consegue detectar no início e tratar com muito mais tranquilidade, com muito mais facilidade. Então, a frequência da sua audiência sem seis meses. Gente, olha só, nós estamos fechando essa semana com chave de ouro, com essas orientações fundamentais da Carol. Posso fazer uma observação? Claro que pode. É porque chegou uma pergunta aqui que eu acho importantíssima eu responder. Perguntaram se escovar após dar o ferro em outro ferro chocolate. Vamos lá. Gente, remédio da cara. É importante a gente esclarecer isso. Então, assim, o quanto de escovar depois do ferro pode diminuir, sim, o manchamento dos dentes. Então, é bom. Se a criança tiver que receber bem, se não for ali uma coisa, porque dar o ferro já não é uma coisa, a criança já não é uma coisa muito agradável pelo sabor e tudo. Aí depois, até que escovar o dente, a criança associar isso ao ferro pode ser muito bom. Agora, se conseguir a criança ser de boa, perfeita, porque diminui o manchamento. Mas, assim, o que eu quero falar mesmo, assim, de importante, é uma instrução que eu também que vai ser muito com os pediatras, né? Que é importante ser dada para os pais, gente. Remédio de criança, geralmente, é bem docinho, tem aqueles sabores, aquelas coisas bem agradáveis para a criança gostar e, sim, podem dar carne. Então, antibiótico não entraquece o dente e não dá problema no dente, mas se você tomar o antibiótico e não escovar depois, principalmente à noite, na madrugada, e vai dormir sem escovar, não é porque é um antibiótico, é como se fosse um alimento doce com açúcar, então ele vai e pode causar carne nesse sentido. Então, depois das medicações é importante que não escovar os dentes do bebê. Carol, realmente, assim, foi para fechar com nave de ouro, porque essa observação é tão importante. Muito. semana, durante as lives, nós falamos sobre como os medicamentos, os medicamentos que vêm com a sacanose ou vêm com alguns adoçantes, alguns aditivos, que eles não só causam carne, como também vão criando muita aquela preferência pelo paladar doce, né? e aí até a mãe comentou, mas então você é contra remédio para dor? A criança vai ficar com dor porque o remédio tem açúcar? Eu falei, não, eu sou contra o açúcar. Então, os medicamentos, muitos, você tem a possibilidade de dar aquele medicamento numa apresentação que não tenha esses aditivos. Eu não uso, eu tirei de uso, agora eu passo gotas, que normalmente são as gotas para adulto, pode, não são saborosas, mas pelo menos diminui o risco, né? De cálida nas crianças e diminui também o risco de fazer dependência do paladar, do gosto doce. Então, tem duas questões importantes que a gente pega só nisso que é o uso da medicação, né? E aí tem aquela outra coisa que são medicamentos, às vezes isso vitamina, vitamina C, que vem em pastilhinhas e coisas, né? Que é uma forma que a criança, não é isso? Que as crianças comem e aquilo já é uma iniciação à criança para a guloseima, porque ela vai ver no supermercado, na loja de conveniências, coisas conhecidas com esses adoxicos e coisas assim e ela já vê aquilo, ela fala, isso aí eu já conheço. E ela foi introduzida no universo dos doces a partir de uma medicação. Não é? É isso. Gente, maravilhoso, obrigado pela companhia de vocês, boa semana, segunda-feira nos encontramos aqui novamente às 20 horas. Beijo a todos. Obrigada. Obrigada, foi ótimo.